Bom galera, eu vou fazer esse vídeo aqui pra vocês explicando o que você teria que fazer em caso de um acidente igual a esse. Caiu água na fonte do computador. Essa é uma fonte em que ela hoje custa em lugares mais barato que eu achei, 380 reais. Então caiu água em qualquer equipamento eletroeletrônico, imediatamente que você perceber que caiu água, você já tem que desligar da tomada, imediatamente, e secar totalmente. Se você não tem equipamentos para secar, você tem que deixar exposto ao sol a uma temperatura elevada em algum ambiente. Você não pode botar em forno micro-ondas nem em forno elétrico. Muita gente faz isso, mas é errado colocar placas em forno elétrico, porque cada componente desse tem uma tensão de trabalho e uma temperatura que ele pode trabalhar em um ambiente com certas temperaturas. E no corpo de cada peça, quando elas são maiores assim, geralmente está escrito a temperatura máxima de funcionamento e a mínima. Então você não pode deixar dentro de um forno elétrico onde a temperatura vai ultrapassar 60 graus. Então você já vai correr risco de queimar componentes e tudo mais, soltar a solda. Essas soldas, como elas não tem chumbo, elas derretem com uma temperatura mais fria. Então é ideal você pôr no sol ou secar com um secador de cabelo, ou um secador só para dor serigráfico e tudo mais. Existem outros equipamentos para você fazer isso também. Mas para você não correr risco de choque e tudo mais, você tem que desligar mesmo da tomada, que é o princípio básico, para você não ter nenhum dano físico. Sendo que, para que não cheguem a essas condições aqui, que entrou em curto, queimou várias trilhas aqui, você não vai recuperar mais essa fonte que não vai compensar. Então o que acontece? Você imediatamente que percebeu isso, se for na hora do acontecimento, desliga tudo da tomada e expõe ao sol para secar. Caso contrário, se for, você só percebeu depois de um certo tempo, igual essa daqui, com a chuva ficou a noite inteira e aconteceu isso. Então o que acontece? Desliga, tenta ver no aparelho se alguma dessas placas não recebeu a água, não liga em tomada mais nenhuma, desliga tudo. e, a princípio, você já tem que trocar essa fonte imediatamente. Como era visível que tinha entrado água, você imediatamente já trocava a fonte, sem ligar o equipamento, sem nada. Já procura comprar a fonte, deixa secando o resto das placas e, quando chegar a fonte, você coloca no local para ver. Nesse caso aqui, eu estou só com a fonte, mas queimou a placa mãe também. Entrou bastante água nesse PC e queimou a placa mãe também. Então, a placa mãe desse aparelho aqui, desse computador, está R$ 1.290,00. E essa fonte R$ 380,00. Para o que esse computador faz, não precisava ser um computador desse preço. Poderia ser um computador mais barato, mais acessível. Mas o dono lá preferiu comprar as placas originais e montar o mesmo PC. Mesmo tendo sido alertado que poderia, quando montar a placa mãe e a fonte, a gente poderia até ter um problema também de memória, processador, HD, porque a água chegou a atingir o HD e tudo. Mas, mesmo assim, ele preferiu correr o risco e comprar tudo original. Tem muita gente aí que está sobrando dinheiro, né? Então, quem não tiver, corra para o lado mais ajustável aí no seu bolso. Valeu mesmo, galera, pela atenção que vocês estão dando nesse vídeo. Se te ajudar de alguma forma esse vídeo aí, esse alerta, você curte, compartilha com seus amigos, familiares, que vai ajudar o canal aí a estar colocando mais vídeos para você. Valeu!